Vou entrar agora em uma live de... A CIDADE NO BRASIL Sejam todos muito bem amigos aí , pessoal para a nossa live Não se inscreva no canal E as notificações 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 Eu acho que vocês não estão me ouvindo não, né? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Eu acho que não estão me ouvindo, mas tudo bem. Ah, agora está funcionando. Estou fazendo o teste aqui diretamente do meu celular. Vou jogar todo mundo aqui. Molecadinha, seja todo mundo bem-vindo aí. Já vai deixando um like. Salve aí, Pedro Henrique. Seja bem-vindo, cara. Vamos jogar um Free Fire aí, todo mundo junto. Fiz umas configurações hoje. Aí é boa. Fiz umas configurações hoje no Free Fire aqui no meu gravador de transmissor. Então, espero que dê certo. Primeira vez que eu estou jogando Free Fire aqui no PC. E já vai dando like aí, quem está entrando. Fortalecendo. Vou pular aqui. Não sou muito bom ainda de Free Fire, né? Estou aprendendo a jogar agora. Estou sozinho, sem equipe. Vamos ver o que a gente vai conseguir desenrolar. Vou cair ali naquela casinha ali. Vamos ver se eu consigo matar uns carinha aí. Vamos diminuir aqui a velocidade. Vamos, vamos que vamos. Ah, ele já soltou o... Para-quedas aqui. Automático. Vamos abrir aqui o chat. Putz, está azul, cara. Aqui, que estranho, velho. Aqui ainda está mostrando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui como é que está aparecendo aqui. Pô, que merda, velho. Caraca, mano. Estou configurando aqui. Agora sumiu de vez. Engraçado. Aqui para mim está aparecendo, cara. Sempre rola, né? Esses... Esses bugs de jogo. Deixa eu ver se eu configuro. Ok, meu carinha está loucão, cara. Meu carinha está loucão. Nossa, tem um capacete de alface. Deixa eu baixar aqui. Ficar deitado aqui. Enquanto eu vejo se eu consigo arrumar esse treco. Pior que está aparecendo aí, né, Pedro? Que estranho, cara. Que estranho. Nossa, cara. Isso aqui é... Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vamos adicionar uma janela aqui. Janela teste. E aí se a gente consegue arrumar. Está aparecendo aí agora, gente? Acho que agora está aparecendo, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora é boa, boa. Então vamos para a batalha aqui, molecada. Pacetezinho de alface. Vamos ver se a gente consegue pegar umas armas aqui para a gente matar uns carinha, porque... Nossa, jogando PC é uma experiência muito difícil. Nossa, eu peguei uma sniper, moleque. Agora o bagulho vai ficar louco. Opa, opa. Vamos que vamos. Tem um facão aqui, moleque. Tem uma peixeira. Não quero peixeira não. Vamos para a safe zone. O caraca, eu estou me confundindo tudo aqui nos comandos. Vamos ver onde é a safe zone. A gente está safe. Opa, cancela. Cancela, cancela, cancela. Voltar. Nossa, eu cliquei no mapa, velho. Me joguei lá para o... Vou jogar aqui para esse lugar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, aqui tem que ter um pouco de... De costume aqui, porque está acostumado a jogar com... Ou uns cogumelos aqui, velho. Os cogumelos do sol. Vamos pegar aqui essa parada. Usar. Agora o carinha vai ficar loucão. Estilo Mario. Oh, caramba, velho. Vamos. O brincadinha já está se matando. Nossa, eu tenho que... Me acostumar muito com os comandos aqui. Pô, acho que o meu nome é... Pedro Peralta 26, gente. É o mesmo nome do canal. Ó, agora tem um coletezinho aqui. Maneiro. Munição. Ixi, ué. Agora a gente vai para a batalha sinistrão, velho. Ixi. Soltaram o gás, soltaram o gás. Pegar a arma. É, ô, me adicionei, moleque. Me adicionei, porque a gente joga aí boladão. Vamos aqui para o confronto, porque também é meio chato, né, jogar sozinha. É da hora de jogar com a galerinha. Todo mundo junto aí, matando a municadinha. Vamos correndo. Toma aqui safe, por enquanto. Mas vamos de boa para os vagabundo não matar nós. Vamos sair da estrada, né, porque... Eita. Tem um carro ali, ó. Vamos pegar aquele carro. O dubstar é isso mesmo, Pedro Peralta. Fechou, fechou. Aí já chama para a partida. Dirigir. Eita. Cara, é muito difícil jogar no PC, brother. Mercadinha. Deixa o like aí, já passa para os amigos. Ó. Acho que eu vou ter que comprar uma placa para espelhar meu celular, velho. Que a gente consegue jogar melhor. Fechou, Luiz. Eita, porra. Estão pipocando a gente, moleque. Estão pipocando a gente. Ó, vou matar aquele vagabundo ali, ó. Vou sair do veículo. Ó, ó. Eita, porra. Morri. Puta merda, foi atropelado, cara. É zoado jogar no PC. Zoadinho jogar no PC, hein. Fiquei em 16,50. Não tem problema, não. Vamos aí. Estou aprendendo ainda. Vou ver se eu te acho aqui. Deixa eu ver aqui teu nome. Vou te procurar. Voltar. Ó, PP26 o meu nome. Vou procurar aqui os amigos. Adicionar amigos. Adicionar. Luiz. D.D. PP. Vamos ver se eu te acho. Achei, moleque. Vamos partir. Opa, ó. Tá batalha, meu nome. Te adicionei. Ó. Tripa, subo de nível. Ah, tem que gastar uns dinheirinho aqui. Não quero gastar uns dinheirinho. Começar uma partida. Ó, dá pra alterar, velho. O personagem. Opa, nunca mexi na roupa dele. Vocês acreditam? Bermuda, item, roupa. O que eu disse tem de item. Ok, vamos assim mesmo. Ó, tem uns eventos aqui que rola, né? Vamos começar outra partida aqui. Ver se a gente consegue ser melhor do que da última vez. É bem difícil, né, cara? É bem difícil. Ah, tá pegando aqui a malícia, ó. Começou, começou, moleque. Começou. Vamos que vamos. YouTube Gaming. Vamos ver onde a gente vai descer. Pra poder sair bem posicionado, né? Porque isso conta bastante, né, gente? Não adianta pular aqui no começo que já viram que não dá certo. Vamos pular aqui. Pular, já vamos tentar... Eita, pô, tem vagabundo caindo aqui junto, moleque. Não acredito. Vamos que vamos, vamos cair aqui nessa casinha. Aqui, ó. Tô pegando a manha de jogar com o teclado e mouse. Se a gente descolar umas armas aqui. Vamos lá, cara. E aqui, ver se tem coisa aqui pra gente pegar. Cara, o bom é que os gráficos aqui no... No PC ficou bem melhor. Munição de 12. Peguei um colete de alface. Uma colete. Mochila. Vamos ver o que que tem lá em cima. Vamos ver se a gente... Ó, tem umas armas ali fora, cara. Ficou bem posicionado aqui agora. Precisava de um medkit. Medkit seria interessante. Ó, que... Não sei que arma é essa aqui não, mas vamos pegar. Sai aqui fora. Ó, ali. Caraca, eu não consigo mirar com a merda do teclado, velho. Cadê? 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 Você tá comprometendo o meu desempenho, velho. Ainda bem que eu tinha um colete, né? Senão... Eita, pô. Sendo pipocado, moleque. Não é que eu não sei nem onde... Ah, cara, eu tô ali em cima. Eu tô, velho. Vou mandar pro outro lado aqui. Pelo visto. Mano, como é que ele tá vendo a gente? Cara, eu tô impressionado como ele tá vendo a gente. Se eu não tivesse de colete, eu já teria morrido. Vou pegar esse outro colete de alface aqui. Vou colar ali embaixo. Talvez eu consiga dar umas pipocadas nele, mano. Que sacanagem. Olha. Os caras tão matando aqui, eu não consigo nem mirar, velho. Matei, moleque. Tá achando o quê? Só de toquinha aqui, ó. Eita, pô. Eita, pô. Sai fora, sai fora, moleque. Sai fora. Olha ali, olha ali. Vai, mira, vai, mira. Vai, mira, ajuda a nós. Matei. Caraca, velho. Tô com a vida na tilanga. Ah, que droga, meu. Olha, mas a gente tá melhorando aqui, né? Nosso desempenho. Eu preciso aprender a configurar, meu. Preciso aprender a configurar aqui o PC pra poder jogar melhor isso aqui. Vamos ver se tem alguém aqui pra chamar pra jogar aqui o PC pra jogar mais uma partida. Estamos pegando o jeito, estamos pegando o jeito. Aos poucos tá indo. Uma PP pirata. Vamos bater nessa doidinha aqui, ó. Só socorro a cabeça. Pronto, começou. Todo mundo aí pra mais uma live. Todo mundo junto. Já vai chegando dando like. Like, like, like. Bom, aqui é muito importante o local que a gente sai primeiro por conta de não morrer, né? Logo no começo. 50 pessoas online. Não matei ninguém ainda. Nosso objetivo aqui, gente, não vai ser matar muitos caras, muito caras, mas sim sobreviver. Então já vamos pegar ali, ó. Vamos cair aqui nessa fábrica aqui adiante. Vamos cair um cara junto com a gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai pegar... Sempre tem carinho aqui, ó. Sempre tem arma nessas casinhas aqui. Então é até lá que a gente vai. Com certeza caiu alguém junto com a gente. Então vamos... Aqui, ó. Vamos pegar aqui já nessa casinha aqui. Caraca, mãe. Aqui, ó. Habilidade monstro, hein? Magic kit, metralhadora. Ficar ligado aqui com os vagabundos que caem junto. Bom, já tem 48 vivo. Vai. Ó, mochila. Chama a mochila. Magic kit. Bom, é sempre bom pegar... Nossa, a gente tá com dois magic kit. Nossa, às vezes buga, moleque. Aos poucos eu tô aprendendo a jogar melhor aqui no teclado. Porque tem que clicar e arrastar, cara. E é bem difícil. Pô, Pedro. É que é mania do... Mania de jogar FPS, né, cara? Tu joga CS. Aí a paradinha é própria pra isso, né? Vamos pegar... Vamos ver como é que tá o mapa. Ainda não mostrou a safe zone. Mas vamos tentar sobreviver aqui o máximo possível. Preciso de uma mochila pra carregar meus trecos, véi. Ó, 12. Nem curto usar 12. Deixa eu ver um bagulho aqui. Qual que é o que dá tiro? Isso, mas não tá configurado, véi. O que é isso, mas não setemple, já sei. Eita, pô Escutei alguém dando uma pipocada Salve-me, Fernanda Seja bem-vinda Ó, safe zone marcada A gente tá bem longe, vamos pra lá Já chega com a voadora no like, moleque Vamos correr aqui Caramba, eu sempre aperto o botão errado de correr Vamos lá, vamos lá Ali seria o que, um kit ou uma mochila Tô precisando de uma mochila pra carregar Ah, medkit Sempre bom ter um medkit Tô com 100% de peso Vixi, o gás vai fechar Vamos correr Vai, menino, corre Ô, Luiz Eu já te adicionei, cara Te adicionei já Você tem que me aceitar Moleque, eu tô com 4 kits na mão Sem mochila Sem colete Com capacete de andar de skate, velho Onde esse cara aqui O que esse cara acha que é? Ele acha que é o Tony Hawk do Apocalipse, velho Não é possível Vamos lá Eu e o Tony Hawk do Apocalipse Vamos ficar de boa aqui Será que o... Qual que é a baixa? Achei uma mochilinha aqui, mas não quero Opa, claro que eu quero Agora eu consigo carregar mais coisas Vai, cidadão Meu, eu tinha que configurar aqui O botão que eu pipoco a molecada Vamos só aqui pelo meio do Do mapa Tem 26 vivos, gente Nosso objetivo é ficar entre os 10 Vamos lá, vamos lá Um indo aqui pelas beiradas A gente encontra alguém pra dar uns pipoco Ó, tem um carro ali que deu respawn Na moral Ai Deixa eu me ajeitar aqui Munição, não precisamos de munição Mais Magic Kitson Sempre bom Magic Kitson Isso aqui Dá pra colocar na arma? Não sei lá se dá pra colocar na arma Aumentar essa Essa mira Gente, como é que tá Tá bom aí pra vocês ouvirem? Tá ruim? Fechou Pedro, assim que acabar essa partida Eu já 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 aceito E a gente joga a próxima junta Bom, o gás tá fechando aqui Quase caiu da cadeira Vocês ouviram aí o barulho? Nossa, eu odeio andar em campo aberto Brother Isso é uma coisa que me dá muita agonia Eita Algo errado Não está certo Olha Outra mochila Isso aqui dá pra ficar com duas mochilas? Não, ele só troca Estou escutando alguém andando aqui Colocar um capacete aqui Capacete das forças armadas Nossa, acho que bugou, velho Bugou as paradas Meu áudio bugou A gente tá entre os dez Quase entre os dez Voltamos aí Tivemos Eita, pô Estou escutando um carro se aproximando Ó Vamos aqui na moral Vamos ver pra onde o gás vai fechar Vamos ver pra onde o gás vai fechar Já pra Ir pra lá Aqui pro meio Ô rapaz O gás vai fechar A gente vai lá pro meio Gente, já estamos entre os dez Já estamos entre os dez Isso é muito bom Pelo menos a gente atingiu O nosso primeiro objetivo Que era ficar entre os dez Vamos cair aqui pro meio Ver se a gente consegue matar alguém Como é que a gente tá aqui no meio da guerra, brother Faltou gasolina Estamos no meio da guerra aqui Contra as forças armadas Estamos representando os caminhoneiros aqui Vamos ficar sempre pelas pontas do mapa, gente Onde o gás tá fechando Porque aí a gente evita De ser visto Aí tem um drone aqui Puta merda, velho O drone mostrou onde eu tô Então vamos correr Tem cinco vivos, molecada Eu acho que eles estão escondidos, velho Estão escondidos A gente tem que Vamos na moralzinha agora Que a gente tá bem no meio do mapa Fica aqui, ó Ninguém tá dando um peel, brother Na encolha, na encolha Caraca, tudo aberto, mãe Aqui, ó Ah, que maldito esse drone, cara Fica me caguetando, parça Olha, ó Olha, ó O vagabundo tá ali, ó Eu vi um vagabundo ali, velho E um vagabundo ali Vamos dar uma voltinha por aqui Pra ver se a gente consegue pegar ali por... Nem encolha, velho Sair do campo aberto é muito importante Cara, tem três peão vivo, parça O gás tá fechando de novo Vou pegar aqui atrás da árvore Torcer pra não ter... Eita, pô Ali, 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 ó Ali, ó Vou abaixar um pouco aqui Recarregando O gás tá fechando, parça Tu vai ter que sair daí, moleque Só isso que eu te digo E eu tô indo pra safe zone Eita, eita, pô Eita, pô Vai, 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 vai Uso o Magic Kitson Corre Tamo, velho Caraca, cadê um grito aqui, filho O que foi bom, hein, moleque Não ganhamos aqui, primeirão, cara Primeirão, primeirão, pô Primeirão, caramba Você tá maluco? Vamos lá, vamos lá Os amigos Quem me adicionou Aplicar, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí montar o Squads agora Confirma Vamos aí, molecada Boa Pô, moleque, foi mal, cara É que foi mal, foi sinistro, velho Já chamei já, eu te aceitei, cara Agora todo mundo aqui do Do mesmo time Free Fire Vamos ver se a gente consegue liberar aqui o microfone Vocês tão me ouvindo, molecada Liberi o microfone aqui pra gente Ter nossa comunicação no meio do jogo Soquinho, soquinho, soquinho Soquinho, 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 soquinho Soquinho, soquinho Pô, eu não consegui Não foi, velho Eu vou sair aqui, então Deu pra chamar o outro Pedro, mano Sacanagem Pô, cara, a gente vacilou, velho Eu não vi ele online, daí Pô, ele tá aqui, cara Ele falou, pô, me chama Pô, Pedro, foi mal, cara Na próxima tu entra com a gente aí Sacanagem Vamos lá, vamos lá batalhar Ô, vamos descer mais lá pra frente Que aí é É mais de boa, cara É, pô Que a gente não corre risco Os caras, os apressados Descem tudo agora E ficar se matando A gente dura mais tempo Beleza A maioria desceu lá pra trás Onde era mil Então tá Eita, pô Caiu Eita, caiu todo mundo junto, moleque Onde tu tá? Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui pra ponte, ó Aqui, ó Pra ponte, ó É, beleza Tem uma casinha aqui Do lado da ponte Vou tentar cair Essas três aqui Fechou, fechou Aí, tamo do lado Tamo do lado Um do outro Beleza Tentar cair Já pegar as coisas, né Principalmente medkit Fechou, fechou Ô, moleque Tava com cinco medkit, cara Tá Tá me sentindo Um enfermeiro aqui, já Pô, no PC é bem mais difícil de jogar Achei que ia ser mais fácil Olha, já tô com a K Tô com a K do baguncinha Vixe, tem um cara Vindo de casa, bro Bora, cadê tu? Tô indo atrás de tu aqui Beleza A gente pode subir Pra montanha, se você quiser Ali tem bastante casa Com o inteiro Vamos Quase não vai ninguém Vamos colar lá, então Tem, ó Vou pegar aqui Nessa torre aqui Ver se tem algum item aqui Aí quando aparecer a safe zone A gente já vai pras extremidades da safe Beleza Cara, vou pegar uma mochila aqui Com a mochila A gente tem que pegar mais arma Porque a gente tá com pouca arma Do lado aqui Bora Onde tem casinha aí? Tá vendo casa por aí? Aqui, ó Nessa direita aqui Ou é uma torre Então Então vai ainda Vai ainda aí Vou pôr um cara ali Ah, bugou meu comando aqui Pronto Voltou É, tô vendo, tô vendo Acho que ele não viu a gente, não Vira, dá uns tiros nele Acho que vira, hein Bora roxar nele, então Demorou, vamos Ah, ele tá limpando Ah, ruim é que essa mira aí Muito ruim Precisava de uma 4x Já dele dois tiros, já Boa Ele tá fugindo, tá fugindo Tá atrás da árvore Tô subindo aqui, ó Matão, moleque Boa Agora eu preciso de bala Porque tô ferrado Munição É Bora no loot dele aqui Boa Tem boa Tem coisa Agora não tem munição Ninguém, mano Ah, ele tá atirando Esses caras aí Olha o carro Ele tá vindo pra cima da gente Dois carros aqui em cima Caraca Vamos fugir Porque eu tô sem munição Tu tá com munição aí? Não tô Tô com 30 só Ixi, tô com 30 também Caraca, moleque A gente tá Peraí, peraí Eu tô com mira com a X aqui Antes Boa, boa Deu ali Tô dando a volta aqui, ó Deitei, deitei Matou? Deitou? 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 Matou Boa, boa Bora esquecer de ir embora Sai procurar munição Porque sem munição não vai rolar É, já tô aqui, ó Colando aqui nas casinhas aqui, ó Cola aí, cola aí Beleza Tô atrás, tô atrás Aqui, ó Vamos ver Se tiver munição aqui Senão a gente ia cair ali pra fábrica Vai mostrar safe zone agora em 17 segundos Tem nada aqui Normalmente lugar que não cai pessoa, ó Em outpost É Na ilhazinha na frente do lugar Que é isoladora É, pode crer Aqui, aqui na frente sempre tem munição, cara O que tá aqui atrás ali é treta? Pode crer Será que tem alguma coisa aqui nessa casinha? Deixa eu subir aqui Vou subir nessa torre aqui Sobe aí, sobe aí Não, é que tá com uma panela, cara Tem munição pra cá aqui, mano Tem? Vou ver se eu acho aqui nessa casinha aqui, ó Vou aí te entregar aí, peraí Fechou Isso aqui tem uma metralhadora Uma P40, mas não tem munição em volta Eu vou te armar uma 4X também Mandei, mandei Não, não, peraí Acho que eu peguei errado Tem uma 4X aí, ó Não, é 4X mesmo Boa Cara, às vezes eu meio que bugo meu carinha, velho Eu coloco pra girar o scroll Os caras já pegaram tudo, mano Eu vou subir aqui em cima aqui, ó Normalmente aqui em cima tem bastante coisa Boa Tô indo atrás de tu aí Nossa, não tem que pegar isso aí Ah, tem mais munição de AK aqui ainda Ó, tem um medkit aqui, velho Tá precisando de medkit? Eu preciso de medkit Tô com 5 já, mano Caraca Open Peguei 2 aqui Eu vou aí te entregar o... A munição de AK aí Valeu Olha o seu, você tá ali na frente? Tô aqui, ó Tô chegando aqui contigo Tem mais um medkit aí Se tu ficar com a panela na mão, ele corre mais rápido O quê? Com a panela na mão, ele corre mais rápido Tá precisando de capacete? Tem um capacete aqui, ó Eu tô com o nível 1 já Pegar o nível 1 também É, se você não pegar... Se você ficar sem arma quando tá correndo, ele corre mais rápido Mas tipo, quando você tá numa área que tem bastante gente, não tira a arma da mão pra correr Porque daí vai ser mais fácil os caras te matar Você pode crer Ó, tem dois capa dois aqui, ó Cadê? Aqui onde eu tô, aqui em cima Tô colando Cara, tem 15 vivos, véi Se é munição... Quer ir lá pra frente ou você quer ir mais pra trás? Não, vamos ficar de boa, pô Pra gente tentar sobreviver o máximo Aham De repente, eu tô com 9 só de SMG Precisava de munição de SMG Pô, vamos procurar então Mas tá com arma reserva aí? Eu tô com uma... Shotgun Se liga, nessas casinhas aqui na frente, ó Deve ter munição pra tu Acho que tem um DCS, tá bom Tô colando aqui, ó DCS é da hora Pô, é monstrona DCS é que eles vão ir pro silenciado, ó lá Ó, tem mochila aqui Munição de HG Beleza Já tô com mochila, já Só precisa de munição de SMG Complicado achar Ah não Achou aí? Não achei não A zona tá... É, essa aí fiz a... Tá, vamos lá, vamos lá Acho que dá pra gente ver mais uma casinha aqui E depois a gente cola pra lá Dá, pô, dá, suave Um minuto ainda É, tá suave Pô, tô sem colete, cara É, eu também tô Não achei nenhum ainda Vamos lá Ó, tem um vagabundo ali, ó Do outro lado Cadê? Já vou abaixar Do outro lado? Tem uns carros passando ali É, isso é verdade Mas tinha um cara sozinho Ó, tem granada e medkit aqui Nem vou pegar granada Porque é difícil usar Então pegar dois aqui pra mim Bora pra safe Bora Cadê você? Te vi já Tem um carro ali Ah, mas melhor nem pegar carro Quando o carro ficar largado no meio do nada É que ele já tá bem meado É, pode crer Tá no nosso safe já Aqui tá de boa Mas normalmente não faz casinha Tem bastante coisa É, ó Tem um cara lá no Tem um cara lá em cima, ó Ali, ó Na casinha No norte Dá pra tirar ele daqui, véi Só que ele tá de carro Eu tô Fico em choque Do cara vir Querer atropelar a gente É, mano Esses caras que não sabem jogar Não sabem trocar tiro Ficando com o carro aí É E meio que eles estão de dupla, ó Ó Ó, ali pra cima Tem um drop, cara Tem cara ali Peraí, peraí Vou tentar acertar um tiro nele Boa Não deu pra acertar o cara Ó Nossa, deu uma pá de pipoco, né Daera Caixão Levei Tem dois caras aqui também No carro aí na frente, hein Boa, moleque Boa, moleque Vamos lá pegar a munição deles Bora lá, gente Opa, peraí Tem mais caras, hein Pra gente chegar atrás deles na... Boa, moleque Chega aqui e já deita Fechou Fechou Tá fechando, velho Tem um de AK aqui, hein Tem, tem, tem Tô precisando Tem bastante, cara Tem um carro chegando Tem um carro chegando Não tem um colete aqui Não tá uma grande coisa Ah, eu também peguei um colete Zoadíssimo, mas Dá pra tirar uma onda Pra pegar munição Bora subir Bora porque... Opa, levanta Ou vim na torre pra pegar os caras do drop Daí você que sabe Tem mais munição de AK aqui ainda Não, eu tô com 130, cara De bala Beleza, então Bora subir de pulso pra... Vamos subir porque tá fechando É, nós dois e mais cinco ainda Tá suave Deve ter um solo, cara Deve ter um cara solo aí Pô, caiu dois drops ali, hein Tá cheio de cara Vixe, vamos ficar só na espreita Porque aí eles aparecem Eita, pô, corre, velho Eles viram Cai pra trás de uma árvore Caraca, vou usar os kids aqui Nossa, velho O gás tá me pegando Puta merda Eu caí, eu caí O cara tá ali em cima Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Puta merda, velho Tava te dando cover Caraca, que droga Cover não é Magic Kit, mas não rolou Não, mas valeu, valeu Suave Ah, cara, a gente ficou entre os dez, brother Foi bem É, mano, tá bom Bora chamar o outro Pedro Bora, bora Ai, ai Agora vamos aí Pedro, tá preparado, cara? Já chamei o Pedro E agora, deixa ele acertar É Também chamei ele Ele deve estar vendo a partida Sei lá Bora, Pedro Tá falando que o Pedro não tem nem na partida Aí, entrou, entrou Bonito uniforme, hein, Pedro? Salve Tá falando que o Pedro não tem nada Agora que a gente tá em três É, nem o lugar mais afastado assim Ou agora cair na três Ah, o problema da gente cair no meio No centrão, cara É que a gente vai ser barulhado pela galerinha, né É bom a gente cair longe E ir farmando arma E aí depois É Aí depois só vai matando os caras Recolhendo de boa Recolhendo de boa Eu acho mais prático É, pô Agora vamos que vamos Agora nós temos em três também Um vai dando cover Outro vai matando Carregando Dá pra gente cair mais ou menos em cota tua Pode crer Ou aqui em outposte Porque aqui não cai ninguém quase Ah não, cai sim Não, os caras bombam, pô Os caras são muito ansiosos pra cair logo É, bora cair em cota tua Cota tua é da hora, pô Onde que é cota tua? Eu não sei o nome do lugar ainda Onde tá marcado ali O nosso Hoje pode cair em capital Em capital tem bastante casa pra loot Aqui ó, nesse aqui Nessa ponta aqui É, nessa mesmo Onde tá o pininho verde Bora então Bora Nossa Fica uma pá de cara junto A maioria vai pra capitão A maioria cai tudo junto E os caras já começam a se matar É, velho Nossa, tem um cara ali, ó Caiu na direita ali Caiu na direita ali Já fica ligado aí Eu vou cair junto com o Pedro aqui, pô Também cai aqui Beleza Já achei uma SKS já Boa Já achei um colete E um pente em forma de L Tem mais um colete aqui Se vocês pensam que ele não é muito bom não Porque eles gastam mais munição do que o normal É? É? É Mas tipo, se você achar que sua arma tem pouco tiro Daí ele é bom Ah, entendi Eu vou entrar nessa casa com o Pedro aqui Tem só uma 12 aqui, zoada Onde eu entrei Vem mais pra onde a gente tá aqui Que tem bastante água Daí a gente sobe pra aquele armazém ali na SW Fechou Fechou Porque onde eu parei aqui Pelo amor de Deus Só Jesus na causa Não tem nada, cara Só Jesus na causa Não tem nada Vou lá roxar nele Olha, ele tá ali, ele tá ali Ele e o Pedro vai... Cara, eu tava bem atrás dele Se vocês tavam atirando, eu tava pipocando também Caraca, sabe que eu... Ô, o cara tá cheio das balas, hein Você tá com bastante loot aí, Pedro, ou não? Tô, nada Então bora subir, mano Pro armazém aqui na W Bora Tô colando Peguei uma mochilinha aqui De ir pra escola Ó, tem um cara lá no... É, eu vi, eu vi Deixei o vagabundo subir pra não ficar... É, eu vi aqui no armazém De boa Esse armazém tem bastante coisa Não, não tem não Hoje não tem É É, é crise Grávidos caminhão Aí não tem, né, cara? Não tem como dropar munição, hein Se liga vocês dois aí em cima Porque tem um carinha que foi pra ir, velho Não, tá de boa A gente pega ele O importante é a gente andar junto Não se separar É, pode crer Agora vim pro chinoca aqui, pô Vim pro chinoca aqui É um lugar que tem bastante item E a zona tá na gente Então tá, tem de boa Vixe, olha o cara aqui atrás Tá fofocando quem? Não sei, eu não sou Eu vi só ele atirando Eu vou tentar ir nele aqui Eu vou tentar ir nele aqui Eu vou tentar ir nele Eu não sei que você ouvi ele Ah, já vi Matou? Matou? Eu sei que tem um HS nele Ah, tá atrás da montanha, né Olha, ó Direitinha Tá na direitinha Tá descendo aqui mesmo Tá fugindo Aqui, ó Três pião atrás do cara É, que ele não vai fugir também Ah, ele entrou na armazém Ele que eu já estava Vixe, daqui a gente pega ele Qualquer lugar que ele sair Olha, ó Aí, ele me pegou Caraca, velho Caraca Fiquei até com pena dele agora Bora desistir dele Deixa o cara viver É, deixa ele jogar mais um pouquinho, né Tá cedo Tamo cedo Deixa ele jogar mais um pouco É, aí ele se arma e mata a gente Eita, porra Apertei o boto errado Nossa, que susto Apertei o boto errado Não, apertei o boto errado mesmo Aqui tem bastante Caso pra lute Mas Cara, aqui também tem bastante Só que não sei agora A gente tá bem no meio da safe zone, né cara É, tá de boa Dá pra gente ficar aqui mais um pouquinho Vou colar aqui nessa casinha de madeira aqui do lado Tem um colete aqui Alguém quer um colete? Tem que apertar a mochila É apertar a munição e arrastar ela Com o mouse mesmo Acho que deve ser a mesma coisa Pronto Valeu, cara Como tem três pessoas Dá pra tipo Cada um se dividir em uma coisa Por exemplo Não fica com arma pra Eita, porra Viu o Pedro Killer aqui Já achei que era um cara, velho Já tomei um susto, brother Tô indo ali naquela casinha Acho que não tem casinha A gente não viu até agora Acho que eles não vão, tipo Aparecer de nada É, também acho que não Tem vinte e nove A gente tá bem no meio da safe, não tá? Um pouco na beiradinha da safe Cara, tá cheio de munição Tem munição de AK aqui Tem munição de AK aqui Vixe, eu já tô com a mochila lotada E munição de HG 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 é da pistola nova lá Ah Tudo bom Tem VSS aqui pra quem quiser Acho que eu vou pegar Eu peguei a VSS aqui Agora eu tô com duas Sniper Tem que tomar mais cuidado Boa Não tô com arma pra ruxar no cara, não Não, mas aí tu fica, tipo, atrás da árvore Fica, tipo, atrás da árvore Uhum Bora subir mais ou menos no pique ali Quando as ondas diminuem mais um pouco Se fechar pra lá Uhum O meu chute é que tá mais ou menos Lá em Cotatu, onde a gente tava Eu também acho que é capaz de fechar pra lá O bom que a gente veio de lá E já tá tudo vazio Então Se os caras não fizer o loot agora Eles tão ferrados na hora que subir É, eu tô indo no drop, hein Vamos ter que cobrir ele É Eu vou tentar ir atrás daquela árvore ali da frente Ficar de VSS ali VSS silenciada, pelo menos Tá com o silenciador aí? Tá ali, Boa e Pires Cara Aqui tá bem de boa, velho Tá de boa até demais Quando tá muito tranquilo Eu fico até meio assustado De boa Cara, tem que ir lá pra safe zone, né? Fechou Bora pra lá Bora Vou voltar de novo Agora você tá bem aqui O Pedro aqui, ele tá lá embaixo, mano Bora, Pedro Primeiro aí, Pedro Oi? Bora indo lá enquanto tá Fechou Tô indo aqui na frente Caraca, o Pedro aqui tá sozinho Tenta pegar um carro e vir atrás Pedro aqui, né? E ele nem tá tão longe É, mas tipo, a zona vai fechar lá primeiro Será que a conexão dele caiu? Não, não caiu não Se caiu, fica um senãozinho de internet ali De... Falta de conexão Trinta segundos pra fechar Dá pra gente chegar de boa Se ninguém parar a gente no caminho que pro câmera, gente Tem um cogumelo aqui, alguém quer? Eu não, já comi já Tô com 100 cogumelo Tô com toda de boa Peguei aqui Eu só tô com um colete bem ruim Eu tô com um colete um ainda Acho que eu tô com um colete um também Colete um também? Pelo menos o cap é dois Colete de alface Dois tiros bem dados já era o colete Droga, vai cair Bombardamento Quando vim assim é bom a gente ficar espalhado Porque se derrubar um, daí não vai derrubar os três Isso é verdade Tô de boa aqui na casa, pô Tem um vagabundo ali atrás Nem me envolvo em brigar de marido e mulher Nossa, matou vários, cara O airdrop Esse armazém também tá limpo, então, tipo, ninguém vai querer vir aqui Não sei se foi pra checar alguma coisa Ah, a gente passou por aqui, não passou? A gente passou por aqui, não passou? É, porque a gente caiu, pô A gente tinha que voltar pra cá de novo Tem que ficar ligado aí nas montanhas É Mas caso eu tenha o sniper Se vocês verem, é só falar pra distante dele Que eu tento, tento matar Pô, tem um lugar bom aqui pra gente ficar Se eu puder me seguir É naquela torrezinha ali onde eu tô indo Tipo, dá pra montanha, daí a gente pode ficar ali de boa Escondido Pode crer Vamos lá, então Lá na torre, né? Só tem que ficar É, isso mesmo Só tem que Atrás dela, tipo, atrás dela dá pra ficar agachado de boa Só tem que ficar ligado Só tem que ficar ligado Com a retaguarda Os caras É, eu tô cobrindo vocês, mas não tem ninguém, não Vou lá pra caixa d'água deitar ali em cima Na caixa d'água, beleza Olha o drone, eu vou tentar explodir ele, né? Boa Eu acho difícil alguém vir pela praia, mas se vir A gente já ficou preparado Ah, ela tá de boa, porque as mãos já tá na gente Pode crer O Pedro e o filho tá com a grosa? Tá, tá com a gente aqui Porque a grosa, ela é boa de longe também Eu tô com mira x4 Caraca, tu vai jogar Esse jogo é totalmente arcade Tu vai jogar BF Tu não consegue dar um tiro de longe É, pô Olha o airdrop É, pode crer Eu tô totalmente diferente Porque, tipo, tem que compensar tiro, tá ligado? Isso aqui não tem Esse aqui você atira no cara, vai direto no cara Isso é bem mais fácil No pub você tem que, sei lá, atirar uns 2cm na frente do cara Pra o tiro chegar nele na hora que ele estiver passando Uhum Um outro dia a gente vai te começar a descer, hein? Cara, a gente tá num lugar bem privilegiado, hein? Ah, bem privilegiado Bem, bem mesmo Esse lugar eu sempre vim aqui, tipo, pra ficar no solo Só que no solo não é muito bom aqui, tá ligado? Porque você tá sozinho Pode vir um cara por trás e meter um bala em vocês Porque a gente tá de 3 Pode crer Pode Olha o cara descendo ali, ó Cadê? Posição Cara, no... 345 Isso Olha, tá abaixo, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo já? Uhum, tá na casa Ah, beleza, já vi Dois, tem dois Ele tá subindo aqui Tem dois Tem um na casa E tem um embaixo Bora Vamos ficar mirando ali em casa Se ele vir a gente já sabe onde ele tá Pode crer A gente não tá safe mais Ó lá, ó lá, ó lá, de novo O vagabundo saiu Tira na cabeça, boa Onde estão os outros? Deve estar ali embaixo Tá fechando, tá fechando, cara Tô aqui na safe Só que eu tô por trás da montanha Não, beleza Olha, já vi um cara ali, ó Na casinha Minha mira não chega lá, véi Basta O outro ali na frente Tem um em 30 É, tem um na NE Só que ele vai morrer Se ele não sair dali Ele vai morrer A zona tá aqui já O cara vai... O cara tá bobão aí Tem um cara ali na casinha Ali do lado ali, pô É, eu tô aqui Eu tô mirando nele Tão os dois ali Tem dois Eu não vou ir nele Ninguém tem granada, né? Um caiu Um eu derrubei Ah, moleque Se morrer é nosso Se morrer é nosso Pô, time Porra Explodimos, cara Quase aí Caraca Destruímo, moleque Ainda bem que essa página tá no YouTube, hein Porra, pode crer, moleque Dá pra até rever Depois acho que eu vou até salvar Pra poder subir de novo Cê tá maluco Destruímo Nossa, isso aí foi top, hein Pode iniciar outro já? Pode iniciar Vamos ver quantos caras estão entrando Entrou 49 Entrou 49 Moleque foi top, velho Depois vou baixar ela Pra... Depois vou baixar ela e editar Pra subir pro jogo Pro YouTube Mas foi da hora mesmo, cara Jogando mal bem É isso que é squad Não é aqueles caras que colocam squad e ficam jogando no solo Tipo, quer se isolar dos... Não, pô, nada a ver Vamos cair lá pra frente de novo Que a estratégia deu certo Pra onde eu resolvendo? Ah, não sei o que eu vou jogar, cara Tem pouco tempo que eu jogo Não, a Marcia cai bastante gente Vou aqui Cai, pô, caiu Caiu gente pra caramba Da última vez que eu cair Vamos ali na... Na Factory, sei lá Tá tudo Beleza Caraca, velho Mó galera, velho Caiu aqui Você tá maluco Cai bastante gente mesmo A gente cai aqui Vai pro lado Vem aqui pra usina Pra usina A usina, beleza A usina cai bastante gente, hein Cai? Cai Mas tipo, não cai tanto que nem a fábrica Não tem ninguém caindo aqui na fábrica Mas tem um cara caindo aí Só tem um Então, então vamos aí Tô indo aí pra fábrica então Só tem um caindo aqui na fábrica A gente mata ele Tô colando É, beleza Pô, eu caí mal longe dos últimos Cara, eu caí até que perto, viu? Já que tem um capacete, ó Eu caí do lado de um kit Uma coronha e três, pelo menos Ah, eu já achei a arma boa Nossa, tinha uma doze aqui Lixo, nem peguei Nossa, velho O maluco aqui do meu lado Você tá maluco? Vou morrer Vou morrer Corre Puts Espancado Ah, suave Joga aí Vou acompanhar vocês Isso Luiz também morreu Vinga a gente Vinga a gente Pedro Vinga a gente Pô, esse cara tava fiado, hein Agora vai deixar ele agonizando, né? Deixar ele morrer Fica sem arma Chuta a cabeça dele Cara Tipo, humilhators, tá ligado? É Dá um tiro na bunda dele Pô, eu fui salvar o Pedro, mano O cara já tava esperando eu já É, velho Pegar nada A gente Joga no próximo aí Ver o que que acontece É, pô, tá bom Só peixeira do cara, velho Cadê você level alto, mano? É Pô, o Pedro também, ó Level 23 Mal viciado É Acho que eu sou level 1, cara Você level 1? Acho que sim, sei lá Você level 24, né? Pô, tá bem 24, você é louco Leva tempo, hein Pra jogar Chegar no level 24 É, levou bastante tempo até Eu fiquei dois dias sem jogar Não tava dando pra jogar Por que? Tava ruim a conexão? Nova atualização Nossa, deu muita lag Não conseguiu jogar nem no mapa normal Pô, é porque os caras Devia tá com bug, então Caraca, moleque, ó Duas metralhadoras nas costas Um facão Você tá maluco Pode crer Acho que é só levar tempo que consegue É Eu tô quase acostumando Porque eu jogava mais no celular Aí Fui jogar no teclado É, tá complicado Porque tipo Se fosse os comandos Igual de FPS Normal Pode tirar Mirar com o mouse E atirar no outro Ia ser mais fácil Ia destruir Eu já joguei Já joguei no meu PC Pô, ia ser até covardia Joga contra os caras Num celular Não, mano Mas na moral, velho Você no PC Numa desvantagem do cão E ainda conseguiu ganhar uma sola Pode que é Porque os caras também Tavam meio ruizinhos Os caras também Tavam meio ruizinhos Ok Caramba, tem 95 pessoas jogando ao vivo Free Fire Tem uma plataforma da hora Pra fazer live Que é o Cube TV Só que tipo As lives não ficam Salvas, tá ligado Não Não É que uma plataforma Se você começa a fazer uma live Já vem tipo 60, 60 pessoas na sua live Caraca É da hora, hein Pra quando acabar a live Você já pegar Sei lá Umas 300 pessoas Tipo Ao total Aí dá pra ficar de milhão Sei lá Não fica só uma live A maioria dessas pessoas Que ficam no Na sua live É tudo bosta, tá ligado É mesmo? É muito graça É, não tem graça mesmo Porque aqui que Fala aí Depois tem como você posta O seu contato Para mim? Passo sim, cara Tô vendo aqui as lives O que tá rolando Tem bastante até, véi Vinte e oito Vinte e oito Vai ali na sala, hein Na sala, hein Ô, mais tarde Tem jogo do real, cara Eu vou parar umas duas horas Pra me arrumar Pra assistir O jogo da Champions Mas aí pelo menos Eu acho que dá pra jogar mais duas É, dá pra jogar mais umas duas Mas tipo Se acabar ainda Dá pra jogar mais uma Pelo menos Você ganhou duas, né? Pô, já conta Bastante ponto ali Pra Acho que dá pra jogar mais uma Pô Porque a gente Deu azar Eu tava sem arma O cara colou já Pipocando tudo Daí eu fui ainda nele E o cara já sabia Que eu ia Agora o Pedro Ele tá tudo full Menos o colete O colete só tá com dois de ponto O Pedro Ele tá com capa também É Ele tá com capa Meu mouse travou aqui vei Tô entendendo nada agora Meu mouse travou O louco Travou tudo aqui Acho que vou ter que sair e voltar Que estranho O que é É A gente tá dependendo dele Pra pontuar nessa partida Ele tem que ficar atento Porque é tipo Ele e três caras juntos Uhum Ele não sabe como é que tá o squad dos caras né É É vai saber Ou é que é um squad de panela livre É pode crer Um 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 Não, eu tô falando na live Não, eu tô falando na live Caraca, o Pedro tá sobrevivendo bem, mano, olha aí Tá mesmo Tá chegando quase no final já É, pô Tem ele mais 7 aí Uhum Poderia ficar conferando aqui Porque só caiu É, pô, campeara um pouco Depois, tipo, você vê que a zona tá diminuindo Vai nela Agora dá pra ficar só de novo Tá só de boa Tá durando, tá durando Nossa aí, pisando e fechando Tá, pô Tá durando bastante ainda Se fechar nele daí Que vai ser melhor ainda, pô Uhum Aí, ó Já era Caraca, que sorte, hein Caraca, que sorte Fica naquele hospital abandonado lá, Pedro Filha Lá é bom, mano Tipo, como lá tem bastante fô, mano Vai ser difícil os caras achar você Cuidado pra ficar ali Cuidado pra você ficar ali Não tem isso que tá abandonado ali Foi Cuidado pra você ficar ali, não tem isso que tá abandonado ali Ai, por que ISSA a vocês? Então... ousa Vamos lá. 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 Amor. Vamos lá. Eu preciso de uma mira 2x Alguém tem aí? Não tem, eu tô sem mira Falar a real, no PC É até meio ruim jogar com mira, viu? É, no PC É mais fácil atirar Com a mirinha aqui A gente tá em hora Que vai cair o bagulho aqui, velho É só a gente ir pra casinha do lado aqui, pô, já era Ai, bosta Corre, meu Deus, corre Pô, morrei pra esse carinha, esse bagulho aí Pronto, agora eu tô safe Morrer pra esse negócio aí é sacanagem, brother Boa, tá suave Tem uma menina aqui, a Bruna Ela disse que morreu pra granada Nossa, a granada é muito chata Morrer, mano Caraca, dá uma raiva, velho O jogo de tiro que saiu agora, moleque Tô doido pra jogar é Coffee Dirty Monstrão Ah, é o Black Ops 4, né Aham O W2 Ah, esse aqui é o novo que vai sair Não sei qual que é não É o Black Ops 4 É o Black Ops 4 É esse mesmo Só que aí é até muito caro Os caras são foda Um monte de gente falou que ele tá mais pro Black Ops 3 reciclado Uhum Remodelado, né É Porque as armas é a mesma O policialismo também tá parecido com o mesmo Uhum Ah, eles deram uma polida nos gráficos, né Fizeram que nem Que nem FIFA Caraca, necessito muito Eu vou virar 2x agora Ô, Nilson O colega meu tá falando aqui Ô, Nilson Eu também não tenho muita moral de jogo não, cara Tô aprendendo agora, velho Às vezes eu clico, arrasto Vou parar em outra tela É tenso, velho É tenso jogar No PC No computador No Gente, alguém quer um colete de trânsito? Tem um colete de trânsito aqui Acho que ele não protege muito não Mas você pode Tentar parar os carros E montar eles Bugou, né O meu também bugou Não, ele deu uma travada assim Daí destravou depois Tem um kit aqui Alguém quer? Quer? Eu não Acho que não tem espaço Deixa eu ver Capacete Precisa de um capacete Precisa de um capacete Peguei Peguei Fechou mal longe Bora lá Bora Nossa, velho Fechou bem longe mesmo Agora todo mundo lá Precisava de munição de AR Pra tipo Garantinha É Ô, pra correr aqui no teclado, cara É shift Só que aí Só que aí Beleza É Pô, Nilce Não precisa não, cara É só você clicar e segurar Que aí tu consegue Arrastar o mouse Só precisa Se ligar na hora de atirar Que aí eu ainda não peguei as manhas Oxe, tu configurou teu computador Então Todo estranho, hein, cara Pra jogar Opa Merda Estamos safe Estamos safe agora Estamos bem na pontinha Que isso? É um carro vindo Esse amarelo aí? É um drone Nossa, tá com uns ping Malignos, hein, cara De velocidade De internet Quando eu tava vendo Eu acho que eu te lasquei no meio do mapa Quando tava o que? Munição de AR Nossa, tá dando uns bugs sinistros, velho Bugs sinistros, velho Tá aqui, ó Pra quem é essa munição? Tato Luiz Pega aí Quem tiver 12 Eu também vou dropar aqui Tem ou não? Tem espaço Prozado, eu não achou 3, mano Aí, Matheus Adicionei Vou passar Vou passar meu nick aqui Pra molecadinha Prozado, cara Esse drone maldito, cara Bora subir Bora subir pra aqui Olha o drop Oh, louco Vai cair aqui já Vai chapar de moleque agora Caraca Caiu em mim já, moleque Caraca, quase caiu na tua cabeça, hein Boa, Bruninha Manda a solicitação Que depois a gente joga junto Depois, todo mundo Moleque Vamos pegar E já vamos partir pro Alguém me dá Mais munição de AR Por favor Então Você tem aí, Pedro? Qual que é? Essa aqui? Que eu tô na mão? Não sei o nome da 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 Eu não tenho Só sei o nome das Você não tem nem Trinta aí, Pedro Eu tenho uma aqui Que eu tenho noventa Não sei se serve pra tu Não sei o nome dela Sabe, porcaria? Caraca Se alguém tiver trinta Já é Já arma pra mim Ah, tô indo Eu peguei a grosa Daí a grosa É boa Nossa, botei pra fora Estouro Ó, tem munição de AR aqui Tu quer munição de AR? Já peguei aqui já, mano Valeu Pode ficar pra você Pode ficar pra você Peguei então Trinta munição Acabei de achar Eu peguei a grosa Aquela arma que drop Ah, pô Essa arma é da hora Nossa, eu achei estranho Que o drop caiu Tipo na gente mesmo É Tipo código, né Gameshark Gameshark É Bora Pô Cara, tô Eita, pô Tô pegando as manhas Desse jogo Esse jogo Vai empolcar dinheiro Vai mesmo Aí, ó Ó, o Pedro matou um, hein Boa, Pedro Manda, olha Tá boiando aqui Vou pegar a mira 4x Eu vou equipar a mira 4x na grosa Aqui, pô Aí, já era Esse M4 é da hora, hein Aqui, ó O silenciador, tá Tá na gente, ó Só a gente ficar nessa casa aqui Que já era Que estouro Olha o cara vira aí Eu tô pegando a casa aqui Tá agachadinho Também tô Pra não fazer barulho Só aqui, ó A milhão A gente tá na beira Da zona Isso é bom, pô Uhum Tô bem na porta Nossa, que cara vacilando Tá dentro da casa, velho Tá dentro da casa, beleza Bora nele Bora nós três juntos nele Tá dentro da casa ainda Não, não tá, não Tá 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 deitado aí, ó Boa Poxa, tinha dois Tenho mais um colete aqui Se alguém quiser Só pra garantir Só tem mais um Tá escondido Vamos lá Vamos Ele deve tá dentro dessa casa aí Certeza Se ele não tiver aqui embaixo Ele tá na andar de cima Eu tô aqui, pô Suave Cara, ele tá dentro da casa Não é possível É A zona tá aqui Beijando a gente Ele deve tá ali em cima Vou meter ele em uma granada Peraí Ele não tá aqui em cima não, hein Olhou em todos os cômodos Também não achei ele não Olhei 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 tudo Eita Jogaram a granada Cadê ele? Ixi, cara Vem, Pedro Ficou aqui Boa Boa Boa, molecada Levamos Não batei ninguém Caraca, hein Mandamos bem Ganhamos de novo Assim que é bom Estouramos Esse squad é top, moleque Boa Cara, vou encerrar, velho Vou fazer outras coisas aqui em casa Conforme for mais tarde eu volto Sei lá Vou ver se eu vou assistir o jogo Fechou Falou, molecada Falou Deixa eu abaixar esse som aqui Porque tá muito alto, cara Porque tá muito alto, cara Vou voltar Deixa eu aceitar aqui todo mundo Vou botar aqui todo mundo